Tem que ter o bicho, vê que é pesado. Eita Deus! Aqui, ó, o buzão é atolado, não vou pra escola. Pois é, é por isso, gente. Essa estrela aqui, esse prefeito é o pior. Pessoalzinho reino de pé. Bora com o carrinho já já e nós temos que esperar. Bora aqui na Rio, cara. Vamos chegar lá no Codó bonitinha. Os pés limpos, tá de boa. O prefeito é o pior. Que prefeito é esse, meu povo? Agora bora ver esse carro passando, senhor, que esse carro não rai. Passou, gente, graças a Deus. Agora bora ver, prefeito, se você é a rede dessa estrada. É que é a boa. Boa, boa. 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 impa. Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL